O Caminho para a Íris, Evelyn Postale Íris é uma pérola cristalina cercada de nada por anos-luz na imensidão do universo conhecido. Situada fora de qualquer galáxia, é o universo dentro do universo girando sobre si mesma. Assim como não se sabe a origem do universo, não se sabe a origem de Íris. Alguns dizem que ela é o início de tudo e o fim. Para se chegar até a esfera central, o coração de Íris, deve-se escolher um dos doze caminhos. Cada um com as mesmas características e com a mesma visão de seu centro. Do lado de fora, é possível ver as doze entradas cujas portas são elos, cobertos por uma cortina multicolorida e translúcida. Os registros de quem chegou até uma das aberturas, sem adentrar, são vagos. A Capitão Leina está ciente que o caminho de qualquer viajante para Íris deve ser trilhado com cautela, mesmo em um transporte espacial igual àquele. Ao cruzar os primeiros portais, o cristal de Íris já é visível. A aura azulada espalha a luz pela imensidão. É um caminho luminoso em um túnel gasoso de linhas mescladas por cianos e liláses. Isso, no entanto, não significa segurança. A intensidade do brilho das cadentes é determinante na indicação de colisão. As cadentes transpõem a barreira aéreo e forme ao menor descuido. É preciso estar atenta à intensidade de brilho. As vias gasosas se bifurcam e se cruzam e, no encontro, a turbulência é perigosa. Desestabilizam os mecanismos de direção e travam a velocidade da nave, dificultando o percurso. Um piloto experiente sabe manobrar e contornar as esteiras, sempre para o lado oposto da via que estiver sobreposta. Vencer o caminho gasoso e turbulento ou as cadentes não significa chegar até Íris. Ao cruzar o quinto portal, aparecem os pontos luminosos. Não são estrelas, são os guardiões que cercam a esfera como um cinturão. São eles, através de sua percepção, que determinam a passagem definitiva ou não do viajante. É preciso ser aceita por eles. É preciso ser aceita por eles.